Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Espero que se viu comigo está tudo bem e hoje eu vou fazer geladinho de chocolate gente, esse geladinho é para fazer e ganhar dinheiro, viu gente? é o geladinho que mais sai, é o geladinho que o pessoal mais encomenda aqui em casa e aí eu vou passar a receitinha para vocês, são poucos ingredientes, são quatro ingredientes, viu gente? e aqui eu tenho cinco colheres de chocolate, olha, esse aqui é o chocolate 50%, viu gente? aí vocês escolhem o que vocês quiserem, é para ficar com gosto mesmo de chocolate, nosso geladinho, viu? e aqui eu tenho um litro de leite, esse leite aqui é leite de gado, viu? diretamente da fazenda, tirado do curral, fervido e aí coloquei na geladeira, está geladinho e aqui eu tenho a liga neutra, viu gente? a liga que vai deixar nosso geladinho com bastante sabor cremoso, é a liga, viu? e aqui gente, olha, o açúcar, uma xícara de açúcar nós não vamos precisar de creme de leite, nem de leite condensado vai ser esses quatro ingredientes e vocês vão lucrar bastante então aqui no liquidificador, a gente vai colocar aqui, ó, o leite todo mundo faz, que todo mundo gosta e também, gente, as criançadas amam esse geladinho aqui em casa, viu? porque chocolate todo mundo gosta, né? agora eu vou estar colocando aqui as cinco colheres de chocolate aí vocês escolhem o que vocês querem aí, viu gente? vou colocar aqui a xícara de açúcar e aqui agora, ó, uma colher da liga neutra essa colher de liga neutra vai deixar nosso geladinho bem cremoso uma colher e agora aqui, ó, vamos levar ali pra bater e eu já mostro pra vocês prontinho, gente, já bati, olha só pra vocês verem lá que eu vou pegar uma colher aqui e mostrar essa delícia aqui gente, olha só pra vocês verem, gente tá vendo? que coisa mais linda de grosso, cremoso olha só aí vocês podem fazer aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todo mundo vai comprar um vai encontrar sempre, viu gente? e agora aqui eu vou estar pegando aqui uns saquinhos nem mostrar pra vocês vou botar essa colher aqui meu saquinho, viu gente? tá tudo aqui eu gosto de usar esse maiorzinho aqui ele é pra geladinho gourmet mas vocês escolhem o saquinho de vocês aí porque fica melhor pra mim amarrar então eu gosto de colocar no saquinho maior mas vocês podem comprar o saquinho da preferência de vocês e vocês podem estar medindo o tanto, viu gente? aí eu ponho aqui 150 ml ou 200 ml o saquinho tá bom aí eu vou pegar aqui o funil e vou estar enchendo o saquinho pra nós fazer essas delícias aqui pronto, gente já peguei o funil peguei um pratinho também, né? que eu gosto de colocar assim pra não sujar e aqui, gente peguei um copo também e vou medir aqui, ó 150 ml pra vocês verem o tanto do geladinho eu coloco a olho, viu gente? eu coloco a olho aí, ó 150 ml aí abre o saquinho aqui e vamos despejar aí, gente, ó 150 ml fica aqui, ó tá vendo? pra vocês verem e aí eu gosto de colocar mais um pouquinho eu aqui não coloco a olho eu coloco, ó 200 ml mais um pouquinho olha só tá vendo? então, no meu caso aqui eu coloco 200 ml viu, gente? eu não coloco 150, não 150 eu acho bem pouquinho olha só e agora a gente, ó só coloca no saquinho gira ele aí pra não ter ar tá vendo? não tem ar, ó e você pega e marca com a fitinha né? pra deixar mais bonitinho ou se não você pode dar um nózinho aí pra amarrar com a fitinha, ó é muito fácil também, ó pronto e é ótimo pra vender viu, gente? vocês aí que queiram ganhar aquele dinheirinho, né? as coisas hoje tá bem difícil, né, gente? eu aqui a minha renda que eu tenho é do geladinho viu, gente? eu sempre tô vendendo geladinho direto sai pras vendas pra vender vou pro jogo vou ficar avogado da vida aí olha só que coisa mais linda aí depois eu corto o recesso aqui de saquinho e a fitinha também e aí coloco já pra gelar vou fazer mais outra aqui pra vocês verem aí quem já tem o costume de fazer geladinho, né, gente? não precisa tá medindo olha só ele já tem a base de medir, ó pronto tá vendo? aí vocês escolhem vocês põem 150 ml de líquido ou se não vocês colocam 200 pra vender e o valor que eu vendo aqui é 2 reais viu, gente? as pessoas aqui só ficam me perguntando não assiste o vídeo o pessoal não assiste o vídeo, né? e aí fica me perguntando quanto eu vendo geladinho geladinho aqui normal eu vendo 2 reais e aí e dá pra ganhar dinheiro viu, gente? 2 reais ó vou tá fazendo todos aqui aí eu já mostro pra vocês quantos rendeu viu? até daqui a pouquinho pronto, gente já terminei com os geladinhos me rendeu, ó 8 geladão viu, gente? ó o tamanho aí como eu disse pra vocês vocês podem tá fazendo o tamanho que vocês quiserem fazer, viu? olha só fica bem escuro viu, o chocolate que eu usei aqui é 50% e você vai chupar aqui você não vê só vê gosto de chocolate fica bem assim meio amargo bem gostoso agora eu vou levar pra geladeira e aí vou deixar lá na geladeira mais ou menos lá umas umas 8 horas de 8 até 10 horas e aí eu vou tá trazendo pra mostrar pra vocês que delícia que fica, viu, gente? fica bem cremoso e todo mundo compra, viu? então espera aí que daqui a pouco estamos faltando então, gente olha só pra vocês já ficaram prontos nosso geladinho olha só que belezura de geladinho viu, gente? tá bem cremoso e aqui, gente ficou, ó 9 horas na minha geladeira aí vocês aí podem deixar lá de vocês mais ou menos depende aí da geladeira de cada um olha só pra vocês ver que coisa mais linda que fica tá vendo? e ficou bem cremoso também, viu? e agora eu vou tá cortando uma delícia aqui, né? pra nós ver como é que ficou aqui dentro porque eu tenho certeza aí que vocês podem fazer porque vocês vão vender bastante, viu, gente? pode fazer aí olha só, gente só não cortar aqui, ó a gente já vê que tá bem cremoso o nosso geladinho olha, gente que maravilha de geladinho olha, bem pertinho pra vocês verem bem cremoso viu, gente? ó e aí, gente vocês façam na casa de vocês né? pra vocês aí chupar em casa mesmo ou até mesmo vender pra ter aquele dinheirinho aí a mais que nunca é demais, né? então aqui eu vendo por dois reais viu, gente? dois reais cada um geladinho desse e é maravilhoso então vocês aí se gostou do vídeo vocês deixam um comentário viu? deixa um joinha e escreve aí no meu canal compartilha com o povo tá bom, meus amores? e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 Obrigado.